Antes da gente prosseguir com esse vídeo, a gente começa mostrando pra vocês essas imagens de drone que tivemos autorização aí pra utilizar do meu amigo Pedro aí do Flá Geral TV. Olha só, cara, ele sobrevoou pra mostrar a manutenção do gramado do Maracanã. Olha que espetáculo, praticamente todo retirado já. Então, eles vão trocar tudo. Muito boa notícia, já que a gente precisa desse gramado pra que o time comece a jogar um pouco melhor dentro de casa. Agora o seguinte, galera, eu vou começar o nosso vídeo aqui agora. E lembro vocês que logo após o vídeo, vocês vão lá também conferir o canal DecoSRN, que tava fazendo uma live agora. E também o canal Paparazzo Rubro Negro 2 daqui a pouco, porque a Isa vai tá postando um vídeo por lá também. Tá certo? Agora vamos pro vídeo com essa notícia boa aí, gramado do Maracanã, sendo todo trocado. Espetacular, parabéns aí ao Flá Geral. Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Muito bem-vindos a essa comunidade de mais de um milhão de inscritos. E a gente ainda chateado com esse 5x0. Bom dia, bom domingo, se for possível. Tivemos ontem a vitória de virada do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense. O Inter perdeu o jogo dele. E fica inclusive com um jogo a mais atrás do Atlético Mineiro. O Atlético então volta à liderança. Em compensação, o Flamengo fica com um jogo a menos em relação a alguns times, mas o Flamengo não joga hoje, né? E a gente tem aí a possibilidade de quando voltar a jogar, colar nos líderes ali, ficar com a diferença menor, porque o Inter perdeu, mesmo o Atlético ganhando. Então a gente consegue equilibrar o importante ao Flamengo voltar ao caminho das vitórias. Então você que está chegando aqui, meu amigo, pela primeira vez, se inscreve aqui também, botãozinho vermelho. Agora a nossa meta é passar os canais oficiais dos times de São Paulo. Passamos o Santos. A gente agora tem o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians para passar. Para isso a gente precisa de aproximadamente 300 mil inscritos. Eu, o Flazueiro, os outros que estão aí, com canais grandes, a gente precisa passar, mostrar que os canais independentes podem ser maiores do Flamengo, podem ser maiores dos canais oficiais dos clubes de São Paulo. Vamos mostrar para eles. Lembrando que a Flá TV, óbvio, você tem que se inscrever na Flá TV, porque a Flá TV vai bater 10 milhões daqui a pouco. Já está com quase 6 e vamos que vamos. Cara, vamos falar. Já que a gente está falando da torcida maravilhosa do Flamengo, esses milhões de alucinados pelo Flamengo, a gente vai falar sobre essa volta do público. A gente teve o Marcos Braz ontem respondendo o André Sanches, deixando claro para o amigo André que ele é a favor da volta do público. E ele falou o seguinte, desse assunto me sinto mais confortável, deixar o Landim falar. Mas não posso me furtar de comentar. Acho que a mágica do futebol de todos os esportes é o público e a torcida. Quem vai prestigiar? Tendo segurança, tem que ter público. Deixando claro que é a favor da volta do público, mesmo que alguns estados não tenham condição de ter. A volta da torcida para o time. Eu não tenho dúvida que é outra atmosfera, outra fotografia, principalmente a torcida do Flamengo, que cobra. É, Marcos Braz. Mas eu vou te falar, se a torcida do Flamengo estivesse podendo ir para o jogo agora, pudesse estar lá no Equador, a cobrança ia ter cobrança já, né, meu irmão? Seria até bom, né? Pelo menos, faz parte do futebol, a gente cobrou aquela derrota de 2x0 para o Emelec no ano passado, e dali em diante o Jorge Jesus praticamente não perdeu mais nada. Quatro derrotas na história toda do Jorge Jesus no Flamengo. E aí, a gente tem aqui essa situação, inclusive, o Série A do Brasil, no Twitter, postou o seguinte em cima de uma matéria que saiu no Globo Esporte, tá? Globo Esporte.com publicou, clubes se manifestam contra o retorno do público, né? Clubes se manifestam contra o retorno do público aos jogos. Times da Série A vão na contramão do Flamengo e não são favoráveis à medida que poderia liberar a torcida no jogo do Flamengo, no jogo do Rubro Negro. Gente, e aí eu vou ler a postagem da Série A do Brasil, no Twitter, que eles falam o seguinte, todos os clubes que se manifestaram são favoráveis à volta do público, mas se liberados em todos os estados. A manchete foi feita de um jeito para atacar o Flamengo, gente. Para que isso? Para que essa manchete? Todos os clubes que se manifestaram são favoráveis à volta do público. E aí, na manchete, eles colocam que são contra o retorno dos jogos. na contramão do Flamengo, não. Eles são contra voltar se algum estado ou outro não puder. E eu vou dizer, eu tenho medo sobre isso. Tivemos 122 mortes de sexta para sábado no Rio de Janeiro. Subiu, está subindo. Já está na bandeira amarela, quase no limiar, no limite para a bandeira laranja de novo. Então, é melhor que o negócio valha para todo mundo. Por exemplo, não pode ter público no Rio de Janeiro. Agora poderia? Estão querendo liberar 4 de outubro e tal? Legal, né? Mas e se está subindo aí o negócio aí dos números do Covid estão subindo aí? Daqui a 10 dias os caras fecham tudo aí de novo no Rio e proíbe público. E aí? Mas aí nos outros já está podendo. A gente tem que pensar nos outros, mas também tem que pensar na gente. Pode ser bom para a gente agora, mas pode ser ruim daqui a 10 dias. Ainda mais com todo mundo na rua sem máscara. Zoando, fazendo churrasco, se abraçando, fazendo luau. Pelo amor de Deus. Bem, já dei a minha opinião. Eu acho muito perigoso esse negócio de voltar num local e não voltar nos outros. Além do que, vamos falar depois, os caras foram beneficiados porque eles tiveram torcida e tudo mais. Bem, vamos falar sobre algumas notícias aí, inclusive eu fico impressionado que eu não vou reclamar de jornalista não, não vou reclamar de quem publicou de Sport News Mundo, de bola VIP, eu não vou reclamar. Eu fico impressionado que continua tendo vazamento de dentro do Flamengo. E isso atrapalha demais o futebol. Demais. Os vazamentos continuam, gente. Lá no Equador, lá no Equador, agora, são no Sport News Mundo que contra o Barcelona o Tuller será titular pela primeira vez com o Domènech Torre. Pô, beleza. A torcida está pedindo o Tuller, né, inclusive, matéria aqui no Gávea News, falando que após a goleada expulsão em má fase, a torcida do Flamengo pediu chance aí ao Matheus Tuller. E aí que a torcida em peso nas redes sociais, né, pedindo aí a entrada do Tuller. Eu pedi também, eu acho também que é um garoto, é um rapaz que merece oportunidade, né. O Flamengo tomou aí 18 gols em 11 jogos. Tem alguma coisa errada. Precisa mudar. O Tuller, 21 anos aí, é um excelente jogador. Tem que colocar ele ali junto com o Rodrigo Caio. Então, a torcida pedindo o Tuller, e a notícia que saiu, né, e aí a gente já leva a gente a pensar, pô, será que está continuando o negócio de vazamento? Continua, os caras continuam vazando momentos antes a escalação, continua vazando para alguns jornalistas essas situações. Outra situação que saiu, né, é que além do Tuller, além do Tuller, vão ter outras duas alterações que o Domenech deve colocar, olha só, o Domenech deve colocar, vamos lá, Domenech, Torrent está na corda bamba no Flamengo, não é segredo para ninguém, a torcida esgotou a paciência com o treinador e tal, ontem o vice-presidente Marcos Braz concedeu a entrevista coletiva e assegurou a permanência do Domenech, e aí segundo o Bola VIP, o Torrent pensa em realizar mudanças para o duelo considerado decisivo em relação ao seu futuro à frente do Flamengo. Bruno Henrique e Thiago Maia são cotados para ser titulares, isso é uma expectativa já, porque o Thiago Maia vinha muito bem e o Bruno Henrique só não foi titular porque ainda não estava 100%, tá? E que eles devem entrar nos lugares de Willian Arão e Diego Ribas, que há também a chance de Gerson ser barrado. Então o Bola VIP trouxe essa informação aí, eu não vou criticar o Bola VIP, mas eu fico impressionado que num momento desse, que o Flamengo já está com tantos problemas, que a gente teve uma coletiva ontem que todo mundo reclamou, um momento aí difícil, depois de um 5x0, que a gente vai falar inclusive dos garotos do Ninho, meteram 6x0, eu não tenho dúvida que isso aí foi uma resposta, e ainda continuam com os vazamentos, para atrapalhar ainda mais continuam os vazamentos. Tem que ver isso lá dentro do Flamengo, gente. Isso aí tem que cortar, não é o jornalista não, a verdade é essa, tem que ir lá dentro do Flamengo, tem que resolver isso aí. não é possível. Tem alguém, aí o pessoal fala da guerra, BAP e Braz, que eu vou falar aqui sobre o que o Nicola falou, guerra Braz e BAP e tal, a preocupação não é com isso não, que os dois se entendem do jeito deles lá, a preocupação é quem está vazando isso aí dentro do futebol do Flamengo, e ferrando o Flamengo, atrapalhando o Flamengo. Essa é a minha preocupação, tem que acabar com isso. Eu vou só passar para vocês aqui rapidinho, pelo menos dar uma notícia boa, depois tem outra notícia boa aí dos meninos, a partida entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo, na próxima terça-feira, às 19h15, quarta rodada da fase de grupo da Libertadores, com transmissão do Fox Sports, terá narração de João Guilherme, comentários de Mauro César Pereira e o ex-jogadorzinho. Pelo menos, teremos três rubro-negros na transmissão. Pelo menos, é essa aí que eu quero assistir. João Guilherme, para dar uma sorte danada, o Mauro, os rubro-negros aí, para dar sorte para a gente, para darem sorte para a gente. Incrível, João Guilherme. Graças a Deus que é você. Pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Então, agradecer o Marquinhos Assunção, que postou aí no Twitter. Pelo menos, uma notícia boa, né Marquinhos? Porque, pô, vou falar para vocês. O negócio está feio. Então, sobre o Braz e Bap, o Nicola teria falado o seguinte, eu não vi o vídeo do Nicola, recebi aqui como sendo o Nicola. Existe uma grande disputa política dentro do clube, Braz e Bap. Após o Flamengo ouvir não do Márcio Silva, Leonardo Jardim e Carlos Carvalhal, o Bap tomou a frente e abriu negociação com Miguel Ângel Ramírez. Braz, ao saber da notícia, não queria deixar o Bap crescer, correu e fechou com o Domi. Mesmo não tendo convicção se ele era o cara certo. Estranho isso aí, o Nicola? Desculpa, cara. Quer dizer então que os caras fazem contratações no futebol e um não escuta o outro? Se você falou isso mesmo, não tive tempo para acompanhar, pô, não faz muito sentido não, o Nicola. Mas tudo bem, vamos lá. Tudo para que o Bap não crescesse politicamente dentro do clube, pois são de grupos políticos diferentes. Braz já teria se sentido enfraquecido após a demissão do Pelaipe no começo do ano, que era o seu braço direito. E se o Bap conseguir derrubar o Domi, Braz vai sair, porque além de querer ser vereador, ele entende que vai se enfraquecer muito dentro do clube. Eu, sinceramente, acho um pouco estranho isso aí. Sei que tem as diferenças deles lá, mas como o próprio Braz respondeu, vou falar aqui a resposta do Braz sobre isso. posso falar que já tivemos momentos piores. Ele tem uma participação importante, não no dia a dia, mas na construção financeira. A relação é institucional, cordial, e isso que interessa ao Flamengo. Deixou claro, não são amigos, mas a relação é institucional. Briga política, ele fala o seguinte, primeiro, encaro com maior naturalidade do mundo, futebol é assim. quando perde não é qualquer grupo que fica junto, mas quem tem que resolver isso é o integrante do comitê do seu grupo. E aí ele manda aquele recado lá para o Deco, pelo que a gente já falou ontem, que o Deco não é o Deco, gente, não é o Deco que participa aqui, não é o Deco SRN, é outro Deco, é Deco com dois K's, é o Deco Roisman. Então, eu vou passar aqui algumas coisas importantes aqui do que foi a coletiva do Braz, até para a gente abreviar que ninguém teve tempo para assistir inteira. A palavra bancar me deixa desconfortável, o Domi faz parte do planejamento, em nenhum momento foi discutida a saída dele. O resultado do jogo foi impensável, o Flamengo não pode perder de 5x0 em lugar algum. Essas são algumas das declarações importantes dele. Sobre a goleada, as derrotas às vezes acontecem, é do esporte, mas essa de 5x0 é um número muito expressivo. Dá um desconforto, mas passou, agora é olhar para frente, talvez até pedir desculpa, até? Sobre a saída, minha relação com Rodolfo Landim e com todos os integrantes aqui, companheiros, VP e tudo mais, quem me conhece sabe que eu jamais faria uma colocação desta maneira, tá? o demissão do Domi, ele fala o seguinte, essa diretoria não faz análise em cima de derrota, aqui tem planejamento, tá? Eu acho que deu certo, que os planejamentos deram certo até aqui. tomando de 5x0 o Braz, perdendo aí para Atlético Goianiense, Ceará, 3x0 para Atlético Goianiense, eu não vou discutir fatos, a gente passou por alguns desconfortos e se seguiu campeão, eu estou muito tranquilo, pô, tem que estar tranquilo mesmo. Sobre a candidatura a vereador, sempre tive passagens pela política, sempre fui convidado, em nenhum momento eu afirmei se seria candidato a A ou B, se poderia conciliar, acho que sim. Olha aí, já mandando o recado que deve vir mesmo. Relação com a missão técnica e jogadores, vejo que está dentro de um tempo normal, o trabalho está sendo construído, pavimentada essa relação, tenho tentado ajudar bastante, vários outros setores também. Eu entendo a torcida, os companheiros de clube, todos os segmentos possíveis, o resultado que passou, mas a gente tem que ter também um pouquinho mais, que ser também um pouquinho mais frio, porque a gente tem informações, análises no dia a dia, precisa de tempo e ele está sendo dado. Sobre os jogadores, quanto ao treinamento lá atrás, a parte física tem que ter correlação temporal disso. Há quatro meses não sabíamos como seria a volta da pandemia, se teria que apertar mais na preparação. Não vamos ver agora, mas no final da temporada. Aí, ele fala sobre a mudança drástica do estilo de jogo, não houve erro algum ou promessa descumprida pelo Domi. Claro que teve, Braz, ele chega no aeroporto, ele já fala que não ia mudar muito. Em função do calendário da pandemia, por ter pouco tempo para treino, jogo atrás de jogo, precisou trocar alguns jogadores em cima da minutagem. Não vejo, Braz, a gente está falando do estilo de jogo do Jorge Jesus, que ele falou que não ia mudar muito e ele mudou completamente, Braz. Completamente. Sobre a saída dos jogadores que estariam com a cabeça na Europa, propostas chegando, é um esforço da diretoria em manter esse elenco, manter esses jogadores aqui. Essa diferença cambial é abissal, ou seja, mexe com a cabeça dos caras. Lógico que tem uma análise em cima desse 5x0. quando falei em planejamento, é sobre o impacto do planejado para Guayaquil, que é zero. Ou seja, ele quis dizer que eles contavam voltar de lá com dois ou três pontos. O planejamento eram dois ou três pontos. Talvez até um. Voltar com algum ponto lá de Guayaquil. De Guayaquil, no caso do Equador. Ou seja, pensamento pequeno, Braz. O Flamengo não tem que pensar em voltar com um ou dois pontos. O Flamengo tem que pensar em voltar com pelo menos uma vitória e um empate. Não está no planejado. Pelo menos do torcedor, não está. Agora, vocês estão pensando pequeno. Se está no planejado de vocês, vocês estão pensando pequeno. Sobre uma nova derrota causar uma demissão, a torcida está certa em reclamar, os companheiros estão certos em reclamar, mas nós temos um planejamento. Ele, de novo, falando de planejamento. É lógico que acende um alerta, fica todo mundo desconfortável, evidente que gera reavaliações. Não temos compromisso e nem vocação para derrota. Então, gente, a questão aí, a multa recisória é de 2 milhões de euros, 12,5 milhões de reais, 13 milhões de reais. O nome de Miguel Ângel Ramírez, segundo o hashtag rubro-negro aí, meu amigo Alan Abimade, justamente do Independiente Del Valle, o técnico de 8,5 a 0 da gente, voltou a fazer sombra a Domênia, que já que sempre foi visto como a grande opção para a vaga de Jorge Jesus. Braz e Spindle que optaram em trazer outro europeu e acabaram dando de ombros para a opção sul-americana. Essa aí é a informação do Alan Abimade no hashtag rubro-negro. O clima é de tensão no Equador, os efeitos do trabalho de Jorge Jesus e seus auxiliares também voltaram à pauta e pelo fato também de estar muito além do que Domi e seu time têm oferecido ao grupo de jogadores. Teve um áudio que vazou do Walter Joaquim, filho, né? O filho do Walter Joaquim, Valtinho, que ele mandou, não sei se foi num grupo, mas mandou para o Marcos Braz e esse áudio vazou e eu gostaria de mostrar para vocês que você que ficou até aqui fala, fiquei até aqui, papo, vou aguardar aqui para ver esse áudio aí, comenta sobre esse áudio. Mandou esse recado aí agora para o Marcos Braz e na sequência a gente mostra, vou colocar o áudio aí para vocês do filho do Walter Joaquim que foi vice-presidente de futebol do Flamengo e na sequência já direto eu coloco aí os gols do 6x0 dos meninos com direito a gol de falta que o Flamengo profissional não faz 6x0 os meninos até brincando aí será que foi um recado tipo, eu não vou escutar a zoação eu não mereço eu visto a camisa eu honro a camisa eu meto 6x0 os garotos que subiram os garotos do Flamengo são mais novos do que os do Volta Redonda por causa da questão da pandemia e tal estão precisando tem um jogo em cima do outro jogou a garotada novinha sub-18 essa garotada meteu 6x0 nos gigantes lá do Volta Redonda 6x0 é uma resposta? não sei mas eles pelo menos mostraram que vestem a camisa que honram o manto sagrado vamos aí escutar o áudio do Valtinho e depois direto aí os gols da vitória de 6x0 do líder Flamengo parabéns para a molecada vamos lá Marquinhos com certeza eu não quero que você escute hoje porque eu imagino que a sua cabeça deve estar um trevo porque eu sei o quanto você é flamenguista né e sei o quanto você foi importante aí por tudo que a gente ganhou vou te dar minha contribuição que não é só minha tá é minha e de um grupo de amigos que eu tenho e de empresários e de pessoas que eu eu gosto de ouvir opinião tá é primeiro eu não sei se você tentou o João de Deus quando Jesus pediu demissão tá nem quero saber só tô comentando que se desse essa chance eu acho que ele era o cara que menos afetaria o que a gente já vinha vivendo não sei se tem chance ainda de trazer ele né hoje no Brasil eu só vejo três treinadores vou começar pelo que eu menos gosto que é o São Paoli por quê? porque é um cara que muda também de 5-4-1 pra 4-3-3 pra 3-5-2 tudo que o Flamengo precisa agora é de um estilo de jogo então eu tenho medo que ele venha e continue essa loucura que esse técnico tá fazendo tá um cara que eu acho muito estudioso e que eu acho que vai ser um grande treinador no Brasil é o Rogério Sene pra ser sincero não sei se ele tem estufa pra aguentar um Flamengo né mas eu acho assim apesar dele ter sido um um grande ídolo de São Paulo eu acho que São Paulo nunca foi um grande rival do Flamengo pra que a gente tenha problema com isso e por último um cara que eu já te falei antes que pra mim é disparado meu preferido que é o Renato Gaúcho porque eu acho que hoje o Flamengo precisa de um puta cara de vestiário e ele é o melhor de vestiário que eu conheço né quanto ao ao péssimo momento que ele tá no Grêmio eu acho que só ajuda e cá pra nós né o cara ganhou a Libertadores uma Copa do Brasil todo ano termina os 5 melhores do Brasileiro e eu acho o elenco do Grêmio horrível você pega o elenco do Grêmio se você me perguntar hoje daquele time inteiro do Grêmio quem eu usaria pro Flamengo só a zaga acho que a zaga deles tirando o Rodrigo Caio que eu acho craque a zaga deles é melhor do que os nossos outros zagueiros o resto eu acho o elenco horrível envelhecido bom é essa contribuição que eu queria deixar pra você e e torço aí pra que você tome a melhor decisão não se trata só de resultado não tá Marquinho não se trata nem que ele ganhe do Barcelona cara pra mim ele deu 500 provas que ele não tem condição de ser treinador do Flamengo e hoje eu temo em te dizer que aconteceu aquele grande folclore do futebol os jogadores fizeram isso pra derrubar ele não é possível não se joga dessa maneira bom você sabe melhor do que ninguém com o meu ambiente sempre achei ele o melhor possível torcer aí pro que você decidir dê certo mas eu queria deixar minha contribuição um abraço valeu É isso aí, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. É feio. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente já passamos de um milhão. Agradeço a cada um de vocês. Valeu.